Foi na comunidade de São Pio 10, interior de Salto do Lontra, perto das 7 horas da noite da segunda-feira. De acordo com as informações repassadas pela polícia, a equipe de pronto atendimento municipal foi acionada para atender Paulo Minerovski, que estava nessa casa. Quando eles chegaram, encontraram um homem morto com dois ferimentos na cabeça. O outro homem, que estava junto e acionou os socorristas, contou que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica, quando a vítima sofreu duas quedas, o que teria resultado nos ferimentos e na morte. A polícia militar isolou o local e comunicou à polícia civil e à criminalística para realizar os levantamentos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde será apurada a causa da morte.